do senhor juiz, nós evidentemente vamos recorrer dela por não acreditarmos que isso signifique nenhum dolo para o horário público. A servidora recebe o seu salário e presta o seu serviço, então ela não é uma servidora fantasma e nem tampouco houve desvio de recurso público como está nos próprios autos do processo. Segundo, o próprio período que demanda entre o processo e a condenação. A ação ocorreu em 2014, oito anos após o término do meu mandato, como vereador em Natal, e a condenação se dá em 2023. A lei de prescrições relacionadas à improbidade administrativa, a lei anterior, quando começou o processo, definia que eram cinco anos o prazo prescricional, então são oito anos entre o término do meu mandato e o início do processo. E a lei atual, oito anos, com a intercorrência de quatro anos. Então nós acreditamos que mesmo que o dolo fosse caracterizado, o que nós não concordamos, no máximo que poderia acontecer era uma pena pecuniária financeira, do ponto de vista indenizatório. A primeira coisa que eu quero falar aqui é tranquilizar aos meus eleitores, ao Estado do Rio Grande do Norte, que receberam essa informação, tranquilizar os prefeitos, os senadores de oposição que me honraram com a condição de líder de oposição aqui no Senado da República, tranquilizar enfim todos aqueles que ao longo desses mandatos e desse período na política, tem confiança na nossa atuação e no nosso posicionamento, que nós vamos continuar senador da República por mais pelo menos sete anos e sete meses, que é o tempo que remanesce para o término do nosso mandato. Então fiquem todos tranquilos. Isso certamente é para desespero de alguns que se regozijaram com o processo de ontem, nossos adversários naturais, no processo político. O que ocorreu foi que o juiz da primeira instância entendeu que o fato de, como presidente da Câmara Municipal de Natal, em 2004, 2005 e 2006, quer dizer, quase 20 anos atrás, eu ter contratado uma médica para prestar serviços à população pobre da cidade do Natal, mesmo a médica tendo, nos autos do processo, afirmado que recebeu o seu salário e que prestou os serviços, o que foi efetivamente confirmado pelo próprio juiz na instrução do processo, o juiz entende que esse ato me beneficiou e não diria acontecer, era uma pena pecuniária financeira, do ponto de vista indenizatório. Então nós vamos ingressar com embargo de declaração na primeira instância, porque achamos que o juiz de alguma forma foi induzido a um erro, e nós vamos mostrar ao juiz que na verdade nós não temos, nós não praticamos nenhuma conduta dolosa nesse processo e não tenho nenhuma dúvida que a nossa inocência vai ser comprovada.